Música Fala galera, LB Games aqui e nesse vídeo vamos falar sobre o Volt Campear O Volt Prime está vindo aí junto com o Not Prime do Prime Ressurge Então eu decidi atualizar a build Campear dele Que é a build para ficar em um único local matando os inimigos através do escudo elétrico Essa build pode se utilizar tanto solo quanto esquadrão Você vai até onde a sua arma aguentar matar Mas antes de ir para a build vamos dar uma relembrada nas habilidades do Volt Começando com a passiva que o Volt ganha bônus de dano elétrico no seu próximo ataque Seja com sua arma ou com sua habilidade Esse bônus é ganho conforme você se movimenta Ganhando energia cinética para cada método que você se move você ganha 10 de dano elétrico E isso acumula até 1000 de dano elétrico E depois que você utiliza o ataque você zera a bonificação e começa a carregar novamente O dano elétrico não é combado com nenhum dano das suas armas Ou seja, se você tiver um dano tóxico você vai ficar com toxina e eletricidade A primeira habilidade é que você lança um projétil elétrico que atortua um único alto Causando dano elétrico e fazendo-se espalhar para inimigo próximo A ampliação faz com que a eletricidade fique em volta do Volt concedendo 100% de dano elétrico para todas as suas armas O dano é afetado pela força de habilidade e é combado com outros danos que já estão na arma Então se você tiver toxina na sua arma e utilizar a habilidade com ampliação você vai ficar corrosivo Se tiver ícone com radiação, glacial com magnético Esse dano é combado com danos de elementos secundários Se tiver algum dano de radiação ou magnético na sua arma vai combar junto A não ser que seja um dano inata Se a arma tiver radiação inata e você colocar um dano de elemento primário com a toxina A eletricidade vai combar junto com a toxina e vai fazendo radiação e corrosivo A segunda habilidade, o Volt se energiza aumentando a mobilidade dele Tanto ele quanto seus aliados próximos vão receber 75% de velocidade de movimento e de ataque E 25% de velocidade de recarga de arma A velocidade de recarga de armas e a velocidade de movimento vão ser afetada por força de habilidade Mas a velocidade de ataque não vai ser afetada por força de habilidade Os 75% vão ser aditivos com os modos de velocidade de ataque que você já colocar na sua build corpo a corpo A ampliação da segunda habilidade você dá dano ao redor do Volt Ou seja, quando você fizer a segunda habilidade sair correndo Você vai causar dano elétrico em 3 metros ao redor do Volt Esse dano além de eletricizar os inimigos também vai abrindo os contínuos que estiverem a esta distância do Volt A terceira habilidade, o Volt cria um escudo elétrico de 6 metros de largura Que absorve os tiros inimigos, mas funciona como se fosse uma parede Então projéteis explosivos que dão dano em área podem acertá-los Os tiros seus ou dos seus aliados que são disparados através do escudo ganham 50% de dano elétrico Que vai ser aditivo com mais escudos elétricos Um Volt consegue colocar 6 escudos elétricos dando um total de 300% de dano elétrico de bonificação Esse dano não irá combar com outros danos que já estão na arma Se você tiver toxina na build da sua arma Esse dano elétrico não irá combar com a toxina fazendo corrosivo Manterá daí eletricidade e toxina Os tiros disparados através dos escudos também ganharão multiplicador crítico de 200% Mas não empilha com a quantidade de escudo Se você tiver 1 ou 6 escudos vai ser os 200% de bonificação de dano crítico A terceira habilidade tem duas ampliações Recharger Carry que restaura os escudos do Volt e seus aliados Que passarem através do escudo do Transitor Shield que deixa aliados segurarem o escudo do Volt A quarta habilidade, o Volt emite um pulso elétrico ao seu redor Causando alto dano elétrico e causando status elétrico nos inimigos que estiverem no raio da habilidade Ou que entrarem no raio da habilidade 4 segundos depois de lançar a habilidade O tempo de estudo da habilidade é de 6 segundos, que é o prop de status elétrico Mas esse tempo é afetado pela aturação de habilidade A ampliação da quarta habilidade com o Vertima Ou a sentagem do dano causado pela quarta habilidade em escudo para o Volt e seus aliados Indo para a build e a primeira coisa a se fazer é verificar a habilidade que a gente vai colocar no voo Como vamos ficar em um local matando com as nossas armas E a maioria das nossas armas mata os níveis mais altos com status Os acólicos tem resistência a status, ele só pega 4 status de cada tipo Então isso pode ser um problema E pensando nisso eu peguei uma habilidade para segurar os acólicos Snarge da Cora é a melhor habilidade para isso Assim que ele nasce você ativa a habilidade nele E até mesmo aquele que desativa as habilidades Se você ativar a habilidade rapidamente nele quando ele nasce Ele não consegue jogar a habilidade em você E isso ajuda muito em instil pet Então Snarge da Cora vai ser a melhor opção para colocar no Volt E para retirar a gente tem duas possibilidades Eu testei a build com as duas A primeira habilidade quando você coloca uma cliação Você ganha um bônus de dano elétrico Porém algumas armas isso é ruim Se você estiver jogando com uma fantasma e com canu Por isso vai ser excelente Porque vai aumentar ainda mais o dano elétrico Causando ainda mais status elétrico nos inimigos Porém se você for com uma arma com toxina Para ficar causando corte e toxina passando dos escudos E a armadura Vai ser um problema Porque daí o dano elétrico vai combater com toxina Fazendo corrosivo E você vai ficar aplicando corrosivo e corte Então vai depender muito da arma que você está Para você utilizar a ampliação da primeira habilidade E a quarta habilidade A ampliação te dá escudo podendo substituir o Private Respect Porém a nossa build vai ter menos de 5% de alcance E muitas vezes não vai alcançar os inimigos Deixando a gente com problemas para recuperar o escudo Então se muitas vezes a gente não vai conseguir o escudo Porque ele também não regenera na hora que você ativa Você pode acabar aí morrendo Então ele não vai conseguir substituir o Private Respect E como a gente vai ir com a intenção de causar dano com a arma E não com o Airframe A gente não vai ter dano muito alto com o Volt Então ele ajuda Mas não dá um suporte tão grande para ser essencial assim Na build eu não vou colocar nem a ampliação da primeira nem da quarta habilidade Então você pode estar escolhendo qual das habilidades você quer retirar Fica aí a sua preferência Primeira ou quarta habilidade Agora indo para a aura Vamos começar com o Private Respect Para a gente ter o Shield Gate Com a Chave do Dragão No Exilus a gente vai com o Prime Shooter Fultor Para não cair em missão Principalmente Steel Path Se você cair é muito difícil você se recuperar Aí a gente vai colocar um mod de sobrevivência Que o único que a gente vai precisar vai ser o Rolling Guardian Porque a gente vai estar atrás do Escudo Elétrico Então o Rolling Guardian vai ser para a gente se livrar do efeito de status dos Eximus E para aí pegar os itens que estão para frente do Escudo Depois disso a gente vai focar em duração Para a gente manter o Escudo Elétrico o máximo de tempo possível ativo Então vamos colocar o Private Continuity O Nahor Mind O Constituição E o Algumens Então a gente vai focar em energia Colocando o Private Flow Para a gente ter uma energia máxima grande E vamos também colocar o Arconde Street Para a gente recuperar a energia Ao causar dano elétrico com nossas habilidades Lembrando que os tilos que passam através do Escudo Ganham eletricidade através da habilidade Então a gente vai recuperar energia Com os tilos que a gente causar através dos Escudos Sem dizer que o Arconde Street vai nos dar um alcance maior para a habilidade Snider Que vai dar bastante suporte na nossa build Aí a gente vai para o último slot Que vai ser o Umbra Intensify Para aumentar a velocidade de recarga das nossas armas Eu tenho uma Umbra Forma no Volt Muito mais pelas outras builds do que por essa mesmo Mas vocês podem estar substituindo o Umbra Intensify pelo Natural Talent Mas caso vocês tenham os fragmentos Arcons no Volt Eu recomendo que vocês coloquem dois fragmentos para aumentar a velocidade de conjuração Podendo estar substituindo o Natural Talent em todas as builds do Volt Aí você pode focar em outros atributos E no caso aqui seria a força para a gente ter mais velocidade de recarga E lógico que nos outros atributos com os fragmentos Arcons Você tem que ver todas as builds do Volt E ver quais seriam os melhores para colocar Eu coloco aí um fragmento para aumentar a eficiência de Globo de Energia E dois para aumentar a duração de habilidade Com esses cinco eu consigo manter todas as builds do Volt Com mais duração e mais velocidade de conjuração Que vai ajudar muito em todas elas Caso vocês queiram colocar a ampliação da primeira ou da quarta habilidade Vocês podem estar substituindo o Umbra Intensify ou o Augurmancy Agora vamos para os Arcanos Que graças ao Arcons Street a gente não vai precisar colocar ou energizar Então a gente pode fazer aí um combo para suas armas principais Por exemplo se você for aí com a escopeta colocar o Ritmo e o Ira Ou se você for com alguma outra primária que não seja escopeta Colocar a aceleração e o Ira Assim você aumenta a cadência de tiro das armas E o dano causado por elas Caso você vá com uma secundária com o principal Você pode estar aumentando o dano com o Despertar ou o Pistoleiro Ou aumentar aí a velocidade de cadência de tiro com velocidade E caso você vá com uma arma corpo a corpo arremessável O Arcane Fúria pode estar ajudando Porém muitas das pessoas não gostam de ficar trocando os Arcanos dos seus Warframes Então você pode estar indo aí com o Arcane Erupção e o Enxuve Ampliação O Arcane Erupção vai te dar um controle diário Quando você for buscar os seus itens para fora do escudo Você ativa a segunda habilidade Pula para fora pegando energia Assim derrubando os inimigos que estiverem perto de você Aí você usa o Rolling Guardia para poder voltar O Enxuve Ampliação vai aumentar a sua força de habilidade Dando aí mais velocidade de recargo com o Bando com o Brew Intense Aí você vai ganhar 50% de velocidade de recargo Com isso vocês só precisam ficar atrás do escudo matando os inimigos Usar o Rolling Guardia para ir para frente dos escudos Buscar os itens e para tirar os efeitos de status E caso você leve algum tiro ou algum hit dos inimigos Usar a terceira habilidade para recuperar o escudo Então é isso pessoal, essa é a dica do vídeo Não esqueça de deixar um like e se inscrever aí no canal Para mais conteúdos de Warframe Até o próximo vídeo galera, valeu Falou!